Boa tarde, galerinha! Café da tarde, cuscuz, olha! Cuscuz de chufu! Mas que cuscuz, velho! Só quer beijou ou beijou? Eu gosto de chamar, eu gosto de chamar! Cuscuz, olha, galerinha! Fale doido! Olha, galerinha, café da tarde com a manhinha, cuscuz! Fale doido! Olha aí, galera, estamos na roça aí, manteiga! Olha aí, manga aí, estamos no tempo de manga! Estamos na roça! Galerinha do canal, dá um alô pra galerinha aí! Dá um alô pra Kelly, pra Andressa, pra... Fale doido! Beleza, dá um alô aí pra galerinha! Pra galerinha do canal, dá um alô aí, galerinha! Não pode falar que a gente tu, hein! Galerinha, bora tomar café da tarde com a manhinha! Olha aí, meus bichos aí, tudo é meu aqui, tudo! Galerinha, tá num... Tá nublado, porque tá querendo chover! Já que já choveu, dá agora! Olha como a terra tá moiada aí! É a benção de Deus, chuva, pra amadurecer a... A jussara... A manga... Tudo aqui é meu, tudo é meu aqui, esse sítio! Já viram, galerinha, as criações novas, criancinhas novas no canal? A Tereza não quer vender, dei! E aí... E aí... Obrigado.